A presidenta Dilma Rousseff conversava com a imprensa sobre a agenda da visita a Portugal num hotel em Coimbra e onde o ex-presidente Lula a aguardava para um jantar reservado. Durante a coletiva, o presidente Lula recebeu uma ligação informando sobre a morte do ex-vice-presidente José Lencar. Lula esperou o fim da coletiva para dar a notícia a Dilma. A presidenta, então, junto com Lula, voltou a falar com jornalistas e lamentou a morte de Lencar. A presidenta Dilma Rousseff disse que o corpo de José Lencar será velado no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado e que vai decretar luta oficial de sete dias. Ela informou ainda que amanhã, após a cerimônia de concessão do título de honoris causa ao ex-presidente Lula em Coimbra, ela e o ex-presidente retornam ao Brasil para o velório de Lencar. Nós estamos num momento de muito sentimento. Considerávamos que o José Lencar era uma das pessoas que foi uma grande honra ter convivido com ele, daquela pessoa que vai deixar indelével uma marca na vida de cada um de nós. E, além disso, foi presidente da República, junto com o presidente Lula, por mais de oito meses. Por isso, nós oferecemos à família o Palácio do Planalto para ele ser velado na condição de chefe de Estado, que ele também foi de presidente inesquecível do nosso país.